Tudo o alvo, tudo o alvo Tudo o alvo Cadê a moça da FILEI? É um misto É... eu estou aqui Só o pastor, eu mostro a Sônia Pastor, deixa eu te apresentar A Sônia, essa é a Sônia É que ela só vem na Tarde da Benção e da Minoridade Ela é da Cresce Uma primeira vez que eu vou falar